Essa escola dá noivas aos alunos quando eles fazem 16 anos. Que viagem é essa? O filme é basicamente assim. Com problemas para aumentar a sua taxa de natalidade, uma nova lei é adotada por várias escolas no Japão, que determina que quando o aluno ou aluna completa 16 anos, o governo irá escolher o seu parceiro ou parceira para eles casarem. Mas apesar de estranha, essa lei realmente está funcionando, pois quase nenhum casal se separa depois disso. Mas nem todos concordam com essa regra e esses decidem ir atrás do amor da forma antiga. Então, a pipoca já está quentinha e eu estou prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. Estamos em uma escola onde uma garota chamada Aoi Nizaka assiste uma apresentação sobre lei criada pelo governo. A menina está super ansiosa para encontrar o amor da sua vida. Como o dia em que ela vai completar 16 anos e está perto, o governo vai enviar um e-mail com todas as informações sobre o seu futuro marido. Mais tarde, ela encontra com seu amigo, Yuto Shiba, para poderem lanchar juntos. Enquanto caminhavam, algumas garotas dão em cima do rapaz, mas ele ignora. Já que ele é apaixonado, miga. Mas até hoje ele não admitiu sentimentos pela menina. Sabendo que pode perder a Aoi para sempre, Yuto tenta despertar algum sentimento amoroso da garota relembrando de um beijo que eles deram ainda muito jovens. O beijo aconteceu em uma peça de escola, quando Yuto fazia o papel de um príncipe que estava prestes a beijar uma menina fazendo o papel de uma princesa. Apaixonada pelo garoto, desde aquela época, a Aoi rouba a cena e dá um selinho no garoto. No dia seguinte, em seu aniversário de 16 anos, a Aoi comemora com seus pais e um tio. Eles falam um pouco sobre o casamento da sua mãe e do seu pai, que aconteceu através da lei do governo. A garota pergunta como seu tio conheceu a mulher dele, mas o homem rapidamente muda de assunto e entrega a garota um presente. Um vestido para ela usar no seu primeiro encontro com o seu primeiro amor. Já de madrugada, a Aoi não consegue dormir, aguardando ansiosamente o e-mail com as informações do seu futuro marido. Yuto liga para ela e pede para que a garota encontre ele no banco no parque. Ela decide ir correndo encontrá-lo usando o vestido que seu tio lhe deu mais cedo. Esse encontro vai mudar bastante a vida de Aoi. A menina chega no parque sem que Yuto avise e surpreende o garoto. Yuto dá a Aoi um presente de aniversário, deixando a garota bem feliz e afastando um pouco a sua ansiedade. A garota sugere que ela pratica com Shiba como vai ser a sua primeira conversa com seu futuro marido. Então ela começa a conversar como se Yuto fosse o seu namorado. E nesse momento, algo inesperado acontece. O garoto não aguenta mais esconder e confessa que está apaixonado pela garota. Aoi fica paralisada com a informação. Yuto tenta beijá-la, mas a menina o empurra, surpresa e confusa com tudo aquilo. Ela diz que isso é estranho, pois acreditava que as pessoas só se apaixonavam de verdade pelos parceiros escolhidos pelo governo. O garoto diz que se ele for o escolhido, sempre estará ao lado dela e vai fazê-la muito feliz. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma notificação chega ao celular de Aoi. E logo depois, um garoto chega até o local com um buquê de flores, curando pela menina. Esse é Sosuke Takashino, filho de um importante médico da cidade e também o menino escolhido pelo governo para ser o futuro marido de Aoi. De coração partido, Yuto parabeniza a garota e vai embora bem triste, vendo que o seu maior medo se realizou. A garota que ele amava agora está com o outro. Sosuke parece bem desanimado em conhecer a menina, mas marca um encontro com Aoi e diz para que ela não se atrase. Nesse encontro, ele vai revelar uma triste notícia para Aoi. No dia seguinte, a garota nervosa liga para o seu tio, pedindo conselhos de como agir no seu encontro. Ele diz para que ela apenas vá e se divirta. Já no encontro, Aoi tenta ser simpática e se apresentando, mas Sosuke a interrompe de forma rude, dizendo que já a conhece. Enquanto a garota conversa sem parar, o garoto segura sua mão e a leva para passear. Sosuke não conversa com a menina durante o caminho quase todo, tentando ser paciente. Aoi tenta entender porque ele está tratando de um jeito frio, e ele explica que só está saindo com ela porque não tem escolhas. Além de não estar nem aí para a garota, antes que fosse embora, o garoto marca outro encontro com ela. Na escola, Aoi está olhando desanimada para a foto de Sosuke. Algumas meninas pegam o celular da garota e ficam espantadas ao descobrir que o seu futuro marido é o filho de um médico importante. Yuto chega na hora que as garotas estão conversando e vai para sua mesa bem abatido. Aoi sai várias vezes com Sosuke, e em todos esses encontros ele fica bem afastado dela e em completo silêncio, não mostrando nenhum sinal de sentimento pela garota, enquanto ela sempre está animada e cheia de vida. Mesmo sendo constantemente rejeitada pelo garoto, a jovem não desiste e resolve até mudar de visual para tentar conquistar Sosuke. Mas não adianta em nada, o menino nem olha para ela. Cansada de tentar, a menina pergunta se ele se diverte com ela. Sosuke nem responde, dando a entender que ele não gosta nem um pouco de passar um tempo com ela. Os dois acabam se afastando e concordando em parar de se encontrar todos os dias. Na volta para casa, Aoi encontra com Shiba, que volta a conversar com ela normalmente. E o rapaz diz que a menina está bem bonita e que está feliz por ela. Aoi se encanta com toda a atenção que Shiba está lidando, e acaba desabafando sobre o seu relacionamento, dizendo como ela está infeliz. Ele fala para ela ir atrás do Sosuke e tentar reconciliar com o garoto. A menina segue o conselho e vai até a casa do menino. E é nesse momento que tudo começa a melhorar a vida dela. Chegando lá, Aoi conhece seus futuros sogros, e acaba percebendo algo bem estranho. Durante toda a conversa, o pai de Sosuke fica dizendo à garota o que fazer, e ainda alerta a garota que ela fará parte da família deles. Eu não sabia. Então ela deveria se comportar bem, e isso acaba a deixando bem desconfortável. Sosuke chega e defende a menina dos pais. Eles se irritam bastante com a atitude do garoto, que acaba saindo de lá e levando Aoi junto para dar uma caminhada. Aoi agradece o rapaz por ter defendido ela, e o garoto desabafa sobre como é viver com seus pais, tentando controlar ele todo o tempo. E chegando no ponto de ônibus, a menina diz que depois de conhecer seu pai, agora ele entende porque Sosuke tem aquele jeitão sério, e diz que poderiam ajudar. Ao ouvir isso, o coração frio do menino começa a dar uma derretida, mas ainda não demonstra nenhum sinal de afeto pela garota. Por causa disso, Aoi começa a não sentir que é o suficiente para o rapaz, e caminha em direção ao ônibus bem triste. Mas antes que entrasse no veículo, Sosuke puxa ela e a beija, e os dois finalmente começam a se dar bem. No dia seguinte, Aoi conta tudo para a Shiba. Ela agradece ele por ter ajudado com bons conselhos. Ele tenta mostrar que está feliz pelo relacionamento da amiga, mesmo tendo sentimentos profundos por ela. Mais tarde, Aoi pede a Sosuke para acompanhá-la, para comprar um presente de aniversário para a Shiba. Ele aceita, mas fica claramente cheio de ciúmes. Depois de passar o dia todo emburrado, o garoto acaba cedendo e diz que o incomoda. Ela se emociona e diz que está feliz por ele estar com ciúmes, pois isso significa que ele está apaixonado por ela. Os dois admitem que gostam um do outro e se beijam. Em casa, Shiba olha para a foto de Aoi, enquanto se lembra do beijo que deu nela há muito tempo atrás. Dá meia-noite e o seu aniversário chega, e o garoto recebe a mensagem do governo com informações da sua futura esposa, mas não fica nem um pouco animado em ler. Já na escola, Aoi presenteia Yuto com um cachecol. Ela pergunta quando ele encontrará sua futura namorada. O garoto responde que eles se verão durante as férias de verão, já que ela mora em outro lugar do país. Aoi diz que eles deviam comemorar o aniversário dele depois da aula junto com o Sosuke. Yuto tenta recusar, mas é conhecido pela menina. E aoi se diverte durante todo o passeio. Já os dois rapazes parecem estar bem desconfortáveis com a situação. Enquanto corriam até uma atração de rua, Yuto começa a se sentir mal e escorre em uma árvore. Já de noite, Aoi acaba se distraindo e entrando numa loja, deixando seu namorado e seu amigo conversando do lado de fora. E nesse momento acontece uma coisa, que vai acabar com a amizade de Shiba e Aoi. Enquanto a garota estava admirando um pequeno gatinho de plástico, Yuto começa a questionar Sosuke se ele realmente conhece a menina, pois ele deixou de perceber vários sinais que ela dava durante todo o passeio. Sosuke não responde. Yuto se irrita com o silêncio e agarra a paz, mas acaba levando um soco. E antes que as coisas piorassem, Aoi que estava ouvindo a conversa, separa os dois. Shiba pede desculpa e vai embora. Sosuke pega um saquinho que havia caído no bolso de Yuto. Mas isso só vai ser explicado mais pra frente. E vai por mim. Isso é muito importante pra toda a história. Então, lembre bem desse detalhe. Enquanto caminhavam pra casa, Aoi fala que se sente mal pelo amigo. Sosuke diz que ele tinha razão e realmente não conhece muito a menina. Ela tenta o tranquilizar com um abraço. Yuto para de ir pra escola, deixando Aoi preocupada com ele. Enquanto tentavam falar com um amigo no celular, suas amigas chegam e uma delas mostra a aliança que recebeu do namorado. Isso coloca bastante pressão na cabeça de Aoi. De noite, Sosuke conta pra menina que está pensando em se mudar pra Kyoto para estudar na faculdade de lá. Isso acaba decepcionando Aoi, pois ela achava que os dois iam pra universidade de Tokyo. Ela diz que vai sentir falta do namorado, mas vai apoiar ele de qualquer jeito. E o garoto pensa em dar mais um passo na relação e chama Aoi pra passar um tempo junto com ele em Kyoto. Ela fica super animada com a proposta e nem acredita que é verdade. Mas antes de aceitar, ela vai pedir a opinião do seu tio. E se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque você está gostando, né? Então já deixa o seu like e se certifica que você está inscrito no canal pra não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores, não é mesmo? Vamos voltar pro filme que é agora que a história fica cada vez mais interessante. Lembra daquele detalhe que eu falei, hein? No dia seguinte, ela decide visitar o seu tio e pede ajuda pra se decidir se viaja ou se não. Ele deduz que a indecisão da menina é por causa de Yuto, que a garota gosta bastante do amigo e não quer deixá-lo. Seu tio acaba instruindo a garota a viajar para Kyoto. Na nova cidade, Aoi não se dá muito bem nas aulas, mas passa muitos momentos felizes ao lado de Sosuke, fortalecendo ainda mais a relação e aumentando o sentimento que um sente pelo outro. Aoi novamente se encontra com seu tio, que finalmente explica por que ele não está mais com a sua companheira. Ele conta que eles acabaram se separando, mesmo que ela tenha sido escolhida pelo governo. Ela não era perfeita pra ele, pois enquanto ele decidiu ficar, ela partiu para Londres e se casou com outro. Sosuke fez uma surpresa pra Aoi e leva até a bela igreja, onde ele entrega um gatinho de plástico. O garoto pede pra que ela veja o que tem dentro. E quando a menina abre, vê uma aliança e Aoi fica sem reação. Sosuke então pede a garota em casamento e ela aceita. Agora já de volta à escola, a garota anuncia que vai se casar, convidando todos pra cerimônia. E os dois pombinhos começam os preparativos. Enquanto escolhiam o vestido de noiva, o casal acaba tendo uma pequena briga porque Aoi quer se aproximar dos seus sogros. Enquanto Sosuke barra a ideia, a jovem envia um convite do seu casamento pra Shiba. O amigo não confirma a presença, deixando a garota bem triste. Mas isso tudo estava prestes a mudar. De noite, ela recebe uma ligação de Uto que pede pra reencontrá-lo no banco do parque. Aoi fica muito feliz por ver o seu amigo e pergunta por que ele sumiu. E Uto começa pedindo desculpas por ter brigado com o namorado da menina e depois explica que ele havia sumido porque ele estava resolvendo problemas com a sua futura esposa. Aoi fala que vai se mudar pra Kiyoto depois que se casar e espera que seja muito feliz. Vivendo lá, porém ela mexe no cabelo enquanto fala. Uma coisa que ela sempre faz quando está mentindo. A garota ainda tem dúvidas sobre o casamento. Mas Shiba a tranquiliza dizendo que Sosuke vai fazê-la muito feliz. Já na manhã seguinte, a garota acorda desanimada encarando fixamente o seu presente que recebeu de Uto em seu aniversário. Sua mãe tenta ajudar a garota a se levantar e se animar pro seu grande dia. Mas Aoi apenas ignora a mulher. Com o casamento se aproximando, o jovem casal acaba tendo outra pequena briga. Aoi insiste novamente em se aproximar da família de Sosuke. O garoto acaba se irritando mais uma vez. Depois de tudo que aguentou enquanto vivia em sua casa com seus pais controlando toda a sua vida, ele tem medo que eles tentem controlar isso também. Mesmo indo contra a Sosuke, Aoi decide fazer uma visita ao pai dele no hospital pra ter uma conversa sobre o menino. Mal sabe ela que nessa visita ela iria descobrir uma coisa que partiria o seu coração. Novamente, o pai do rapaz tenta controlar o futuro dela e do filho, dizendo que nele dará tudo o que o pai conquistou, o sucedendo na carreira de médico. Aoi pergunta se é isso que o filho dele realmente quer e diz que o garoto quer seguir suas próprias ambições. Mas o homem diz que Sosuke não tem escolha. Quando a garota estava prestes a sair do hospital, ela percebe que Sosuke também havia acabado de chegar no prédio e foi em direção à sala do pai. Intrigada com a ação do noivo, ela segue até o escritório. Aoi escuta Sosuke pedindo para o homem assinar uma ficha de recomendação para Yuto. O garoto estava com câncer em um estágio bem avançado. Por isso, precisava ser transferido para um dos melhores hospitais do país para ser tratado. O pai chantageou o filho, dizendo que só vai assinar se o garoto suceder como médico e o menino aceita a proposta. Sosuke pede ao pai que não conte nada para Aoi, pois havia prometido a Shiba não falar nada, porque isso deixaria ela muito triste. Porém, ele não esperava que ela já tinha ouvido tudo. Sosuke e Shiba se encontram escondidos de Aoi. Lembra que depois da briga dos dois, Sosuke acaba encontrando um saquinho que havia caído da bolsa de Yuto? Então, dentro dele, tinham remédios que ajudavam o garoto em seu tratamento. Como Sosuke está estudando para ser médico, imediatamente ele reconheceu os comprimidos. E desde então, o garoto vem ajudando o amigo da sua namorada na luta contra a doença. Os dois garotos conversam e Sosuke fala para Shiba não perder as esperanças, pois ele ainda tem chances de sobreviver. Os dois conversam por um bastante tempo e Yuto pede para que Sosuke faça a garota muito feliz. Devastada com a situação do amigo, Aoi então se senta sozinha em um banco na escola onde ela costumava almoçar com Shiba. O conselheiro do governo chega e senta ao seu lado. Ele fala que o amor verdadeiro apenas machuca e que o sistema do governo funciona melhor, já que faz as pessoas felizes. Você está chorando? Não. A garota se chateia com o que o homem diz e vai embora. Chegando em casa, ela finalmente recebe a confirmação de que Shiba vai ir para o seu casamento. No dia seguinte, Sosuke e Aoi caminham até o lugar onde se conheceram, no banco do parque. Lá o garoto dá uma rosa para ela e diz então que ama muito ela e a beija. A garota fica sem reação, não corresponde ao afeto do garoto, ainda pensando no amigo doente. E chega o dia do casamento, todos aguardam a chegada do casal na igreja. E nesse dia é que vai acontecer uma reviravolta incrível. Aoi já está com o seu vestido de noiva admirando a vista através de uma varanda e Sosuke chega usando roupas casuais e a garota pergunta por que ele está vestido assim. Ele questiona se ela ama Yuto. A garota não consegue dizer não e pede desculpa. Sosuke diz para ela ir atrás do seu verdadeiro amor no aeroporto, já que o rapaz está prestes a embarcar em seu avião. Aoi corre sorridente para encontrar Shiba antes que ele se vá. Enquanto esperava o seu avô, o garoto é surpreendido pela menina, deixando ele bem confuso com a situação. Aoi se declara para o rapaz e o beijo em seguida. Ela diz que quer ser feliz com Shiba, mas ele responde que eles não podem por causa da sua doença. Mas a menina não se importa e o garoto diz então que a ama e os dois se abraçam apaixonadamente. E é assim que esse filme termina. Olha, eu economizei boas horas do seu tempo, mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo, é porque você gostou, né? Olha, mas assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias onde um chefe com mais de 200 de QI cozinha peixe sem matá-lo. Te vejo lá, hein?